Olá, eu sou o professor Felipe Aron, e hoje eu quero passar pra vocês o que? Três? Não! Quatro? Tampouco! Cinco dicas sobre os fenícios. Primeira dica é a Idade do Ferro. Os fenícios, eles eram muito mais antigos do que a Idade do Ferro, que começou pra valer lá pra 1200 a.C. Só que, antes disso, veio a Idade do Bronze, que é quando o Egito e a Mesopotâmia dominavam lá no Crescente Fértil, lá no Oriente Médio. Se você viu o meu vídeo, 5 dicas do Egito e da Mesopotâmia, você deve ter entendido isso. Tenta imaginar como é que era, pra comparação assim, o mercado de videogames nos anos 90. Se você não gosta desse assunto, você pode pular uns instantes que você vai entender do mesmo jeito. Você tem lá a Sega e a Nintendo, né, dominando o mercado. Mega Drive, Super Nintendo, e ninguém conseguia competir com eles. Aí quando chega a época do CD, né, quando muda de tecnologia, chegam novas empresas. Abre-se o mercado. Da mesma forma, quando muda de Idade do Bronze, quando muda a tecnologia para o ferro, a gente tem aí a oportunidade de novos povos, que até então eram dependentes, ou do Egito, ou da Mesopotâmia, eles eram sempre dominados. E agora eles conseguem realmente sua independência. O auge desse povo vai ser do 1200 a.C. até lá pra 750 a.C. Eles continuam existindo depois, principalmente em Cartago, lá no norte da África. Mas é um assunto pra outra aula. Número 2. Comércio Marítimo. Os fenícios, eles eram localizados principalmente na costa do Líbano. Líbano é um país que fica ao norte de Israel e faz fronteira também com a Síria. Essa região é muito montanhosa e não tem uma boa agricultura. Então os fenícios não conseguiam realmente ter uma população muito grande ali. E o fato deles não terem um grande rio, também não permitia que eles fossem como as sociedades hidráulicas. Por isso que eles eram menos populosos. Só que durante a Idade do Ferro, eles conseguiram construir aí vários navios usando uma árvore muito boa que tinha na região. Chamado Cedro do Líbano. Existe aí essa árvore bem no meio da bandeira. Bom, então, eles pegavam a madeira dessa árvore e começaram a construir navios. Durante um bom tempo, eles dividiram com a Grécia o Mediterrâneo. A Grécia tinha o maior poder na parte norte, enquanto que eles tinham a maior influência na parte sul e na Península Ibérica. Os navios que eles usavam eram chamados galeras. A característica principal dessas galeras era o fato de eles usarem muitos remos e também usarem velas. O mais famoso desses navios, o melhor, era o trireme. Porque ele tinha três lances de remos, conforme você pode ver aí na imagem. Dica 3. Táticas comerciais. Os fenícios eram muito ligeiros no comércio. Numa época que você não tem geladeira, não tem freezer, não tem, sei lá, nenhum isoporzinho lá pra você guardar o seu produto. Eles usavam os seus vasos de argila, só que cobriam com areia e colocavam esses vasos aí lá no porão dos navios. Então, eles conseguiam fazer durar um pouco mais aí os seus produtos. É como se eles estivessem enterrados. Eles eram muito espertos e sabiam o que cada povo queria. Eles iam lá na Grécia, compravam vinho da Grécia, mas não é pra ficar bêbado. É pra vender lá pros egípcios. E aí eles iam lá no Egito, compravam o papiro egípcio e vendiam pros gregos. Eles vendiam qualquer coisa. Dizem que eles chegaram a vender até mesmo vidro pros egípcios. É, vidro feito de areia. O que mais tem no Egito. Numa época que ninguém fala intolerância religiosa, nem é o assunto. Aliás, se a intolerância existe até hoje, imagina naquela época. Eles eram capazes de construir imagens e estatuazinhas aí de religião de vários povos pra vender pra esses povos. A coisa chega num nível até meio absurdo. As raias da comédia, quando eles começam a produzir armamentos pra vender pra povos mais militaristas. Eles próprios eram um povo pacífico. Só que os povos pra quem eles vendiam, daqui a pouco vinham lá e invadiam as próprias cidades deles. Dica número 4. Identidade. Eles próprios não se conheciam como fenícios. Isso é um nome que veio depois. Inclusive é um nome latino. Os romanos deram a eles esse nome por causa da tinta púrpura. O que eles usavam pra pintar os tecidos e pra pintar até os seus artesanatos. Essa tinta eles tiravam de um caramujo que nem existe mais na costa do Mediterrâneo. De tanto que ele foi usado. Essa tinta dava até uma autenticidade do produto ser realmente de origem fenícia. E era como eles eram identificados. Só que eles se dividiam em cidades-estado. E essas cidades-estado, elas não tinham... E aí, Tonkai. Para com isso. Não brigue. Tonkai, vem cá. Pronto. Vamos continuar o vídeo. Que briguento é esse? Então, os fenícios... O que eu tava falando? Calma. Ah é, eu dizia que eles não se identificavam como um único povo. Eles brigavam entre si. Assim como os meus gatos. Que apesar de serem todos a mesma espécie. E se algum visitante viesse aqui ia falar Ah, os seus gatos. Não ia identificar individualmente eles. Que não quer dizer que só porque você identifica todos como a mesma coisa Que eles são unidos. A dica 5 agora. O grande legado dos fenícios foi a criação do primeiro alfabeto. Professor Felipe Aron, qual é a diferença entre escrita e alfabeto? Não é tudo a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. O alfabeto, ele se baseia em letras. Que cada uma produz um som. Enquanto que as primeiras escritas Cada palavra era feita por uma letra diferente. Que eram muito mais elaboradas. Então as primeiras escritas acabaram gerando aí Centenas, milhares de letras diferentes. Já os fenícios tinham apenas 22 letras. Você pode ver aí na tela Que não tem nem ao menos vogais. As vogais foram inventadas muito tempo depois. Só que pera aí. Não pensa que eles falavam Não. Eles falavam o som da vogal. Só que ela não existia ainda na escrita. Até mesmo em alguns países. Por exemplo, em Israel se usa o idioma hebraico. O hebraico é um dos alfabetos que teve inspiração no fenício. Ele tradicionalmente não tem vogais. Quem quer escrever com vogais Coloca aqueles pontinhos embaixo da letra. O alfabeto árabe também tem algo muito semelhante. Só que os gregos acabaram com isso. Quando os gregos fizeram seu próprio alfabeto, a gente vai ver depois em outra videoaula, que eles colocaram vogais. O alfabeto foi uma invenção fenícia principalmente porque esse povo era muito comercial e viajava muito. Então eles tinham contato com muitos outros povos. E tinham que inventar uma forma fácil de se comunicar e também de organizar os seus produtos. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se você gostou aí, você dá o seu like. Você se inscreve no meu canal. Isso é muito importante pra mim. Eu tô gostando de ver o meu canal crescendo. Com pessoas comentando e tal. E é isso aí. Falou!